Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, mais uma vez aí eu vou ter que falar aí desses malucos, falar logo dos dois de uma vez E do Mito Kratos e do Mito Go que aproveitar e abordar aí uma parada que eu tô vendo Acho que ninguém é cego e todo mundo tá vendo na comunidade de Playstation por causa dessa Guerrinha patética que tá acontecendo aí Entre quem vai ganhar o jogo do ano e parece que a comunidade ficou rachada, dividida Por causa do The Last of Us Part 2 E eu sei que a galera que votou no Ghost of Tsushima, a grande maioria votou Porque tá com birrinha por causa do The Last of Us Cara, convenhamos, né? Vocês sabem que vocês tão com birrinha, né? Vocês sabem disso, né? Porque vocês tão indo na onda dos dois malucos lá Que personagenzinho querido não pode morrer Que aí o bagulho é lacração E blá 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 E blá 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 Esse monte de choro mela E os caras lá comemoraram pra caramba Porque o Ghost Ganhou pelo voto popular, né? Como jogo do ano E cara, a gente deveria comemorar isso sim Porque ele é um exclusivo do Playstation, cara E não porque simplesmente ele Você queria, você esteja torcendo contra o The Last of Us Part 2 A galera que torceu pro Ghost Não foi porque gostou pra caramba do Ghost of Tsushima Né? Porque acha realmente que ele é o melhor jogo Não, porque simplesmente ficou com birra por causa do The Last of Us Part 2 Entendeu? E o que tá acontecendo É que a galera não tá feliz Porque o Ghost of Tsushima tem uma chance grande De ganhar o jogo do ano Tá feliz porque o The Last vai perder Pode perder Cara, totalmente sem noção O que que tá acontecendo com vocês da comunidade, cara? Comunidade de Playstation Que sempre foi uma comunidade Unida Uma comunidade Digamos assim De pessoas mais lúcidas E adultas Do que a galera do Xbox E a mesma galera da Nintendo Que Se você for botar aí na ponta do lápis É vista como uma comunidade mais antiga Dos games Nos consoles O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo com você aí do Playstation? Sério que você torce pra um jogo Só porque ele tá desbancando o outro Que você não gostou Que você odiou, no caso? Nem que você não gostou Você odiou Entendeu? Se o jogo fosse muito ruim E tivesse concorrendo a jogo do ano Cara, eu entenderia, por exemplo Se tivesse entrado ali um R3 Remake E eu nem joguei Eu deixei de comprar o R3 Remake Pra comprar o Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh, acho que foi 85 O R3 tava 82, né? 82 alguma coisa Acho que 60 e pouco centavos Sei lá, não lembro agora Eu deixei de pegar o R3 Pra pegar o Yu-Gi-Oh, cara Porque sim, o R3 pra mim Foi uma decepção E eu nem joguei Mas foi uma decepção O tamanho do jogo Cortaram um monte de coisa do jogo Não incluíram o Icônicos Mercenários Que era um bagulho Foda lá do Play 1 O Nemesis, né? Tipo a DLC que tem lá Pra você jogar depois, né? Que você libera Todas as armas ali Com munição infinita E etc Pra usar na campanha Sim, seria uma decepção Se o Se o R3 tivesse entrado lá Porque ele realmente Não é pra concorrer A jogo do ano Ele é muito fraco Agora, os jogos que estão ali Mal ou bem, né? Alguns um pouco forçados Mas estão ali, cara De alguma forma Mereceram estar ali Mesmo sendo até jogo indie Entendeu? Agora, o The Last of Us, cara Parte 2 Por exemplo Vocês podem odiar, cara Mas Eu vou ser sincero Nego aí que força Cara, você pode não gostar da história A história é algo subjetivo É muito gosto pessoal Literalmente Mas, cara Não tem como falar mal dos gráficos Não tem como falar mal da jogabilidade Aspectos técnicos Você que disse que viu muitos bugs Cara, eu zerei isso 4 vezes Você Qualquer jogo que você forçar Pra achar bug Tu vai achar Qualquer um Qualquer jogo, irmão Que você ficar forçando Pro bug aparecer Pra ter algum glitch Ele vai aparecer Isso é normal Entendeu? Qualidade de efeito de som Cara, qualquer coisa De aspectos técnicos Do The Last of Us Parte 2 Não tem como você dizer Que é ruim, cara Não tem como Olha que eu Pra eu chegar Pra eu ainda dizer Que ele é o melhor jogo Que eu joguei na geração Faltaria jogar o Red Dead 2 Eu tenho vontade de jogar Apesar que a temática De Far West Eu sempre falei Que não me agrada muito Mas, beleza Entendeu? Vou jogar o Ghost of Tsushima E queria jogar muito Final Fantasy 7 O remake Aí sim Eu acho que é o Johnny O Johnny sempre me cobra lá Pô, faz a lista Do seu top 10 Melhores jogos da geração Cara, não dá pra fazer Porque simplesmente Eu não joguei tudo Que eu queria Pô, senão vai ficar Uma lista Eu vou sentir Que a lista foi incompleta Tá? Então Cara Como eu falei Você pode falar O que for da história Do The Last Não gostou Beleza Mas, cara Você Você simplesmente dizer Que o jogo é ruim Todo ruim Por causa da história Que você não gostou E aí os caras começam A forçar a parada De gráfico Não, porque o gráfico É ruim Não, o jogo é todo bugado O som é horrível A inteligência artificial É ruim Nossa, a inteligência artificial Dele é ruim Eu fico imaginando Do The Last 1 Que você fala Que é muito bom Então, cara Eu fico vendo Esses dois malucos Principalmente aí Que se dizem Mega Mega sonistas Mega fãs De Playstation Falar umas asneiras Dessa E um monte de mongoloide Seguindo a mesma narrativa Teve gente Que veio pra mim Cara Eu não vou falar O nome da pessoa Que veio falar comigo Sem ter jogado o jogo Não, porque eu não gostei Do jogo Não gostei da história Não gostei do jogo E falou uns negócios lá Eu falei assim Cara Não é bem assim Você tá falando De uma maneira estranha Aí tu prestou atenção Até o momento Eu não sabia Que ele não tinha jogado Eu falei Você prestou atenção Nos diálogos Você leu todos os artefatos Os documentos No caso Você leu tudo Ah Eu não joguei não Mas cara Você tá tirando A conclusão De uma história É isso que eu falo Essas pessoas Que jogaram o The Last Se vocês prestarem atenção Principalmente lá Nos mitos de nada São pessoas Que jogaram o bagulho Correndo Não prestaram atenção Em porcaria nenhuma É óbvio Que não vai gostar Da parada E a implicância É porque o heróizinho Falso morreu O cara O cara aprende O maluco O personagem O Joe É um personagem Espetacular Muito bem desenvolvido Em ambos os jogos No primeiro e no segundo Apesar no segundo Ter sido muito curto Ele é muito bem aproveitado Mas não é herói Tira isso da cabeça De vocês Essa cabeça de amendoim Meu Deus Que cérebro pequeno É esse E aí Eu vejo Que muitas pessoas Não jogaram o jogo E segue A mesma narrativa Deu pra ver Claramente Que o maluco Que veio falar comigo Segue a narrativa Desses caras Entendeu Então Um recado Pra você Você está feliz Que o Ghost Possa ganhar Jogo do ano Fique feliz Por ele ser um exclusivo Do Playstation E não porque você tem ódio Do The Last of Us Part 2 O The Last of Us Part 2 Ganhar Ótimo também É uma propriedade Do Playstation Significa Só o fato De ele estar concorrendo lá Significa que a Sony Fez um excelente trabalho Não foi porque O ano foi ruim Porque já teve anos Piores pra jogos do ano Já teve anos Bem porcarias Que ainda Só tinha jogo podre Concorrendo Esse ano Mal ou bem Tá ótimo Você tem ali Em Dudu Eterno Que eu tenho vontade De jogar Eu gostei do Doom 2016 Eu inclusive platinei Foi um jogo Que eu comprei no lançamento Joguei ali no início Mas deixei de lado Depois por causa Do Uncharted 4 E fui platinar Um ano depois Porque eu tinha esquecido Ele na minha biblioteca Mas é um jogão O 2016 também é um jogão Vou ver se eu pego O Doom Eterno E o Final Fantasy 7 Tá ali Dos dois que eu não vou jogar É o Animal Crossing E o Hades Que só tem pra PC Que eu saiba Não tem pros consoles Entendeu Se tivesse Eu jogaria Porque eu gosto Da temática Ali Uma temática simples Câmera isométrica Um pouco de cima Assim Lembra um Diablo Mas galera Do Playstation Para de palhaçada Para de palhaçada Você que ainda não jogou O The Last Joga Não vai pela cabeça Dos outros não Vai não Joga o bagulho Presta atenção Nos diálogos Entendeu Ler Ler todos Os documentos Que você achar Possível Explora Os cenários Tem cenários Que são grandes Precisam ser explorados Para achar os documentos Você Cara O documento do jogo De qualquer jogo Na maioria dos casos Não são todos Explica muita coisa Explica muita coisa Que os diálogos A própria narrativa Básica do jogo Não te fala Você tem que procurar Nos documentos Para você entender Por que aquele personagem Foi parar em tal lugar Por que aquele personagem Está ali Por que aquele personagem Morreu Por que aquele personagem Traiu o outro personagem Por que aquele personagem Se tornou o que ele é É isso Você tem que Mesmo que você não goste Mas tire o bagulho Pelas suas próprias conclusões E a maioria Que está bolado Com o jogo Nem jogou Nem jogou E só mais uma coisa Para com esse bagulho Também de ficar falando Mas ele envolve Política Todo jogo Envolve política Deixa de ser fresco Qualquer jogo Tem envolvimento político Até mesmo Se o seu jogo de esporte Tem envolvimento político Deixa de besteira Para 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 de besteira Nem gosta de falar Desse bagulho Só mais uma coisa Também que o pessoal Não sabe Não vem falar De política No canal Você pode Não ter gostado Do jogo Mas não vem falar Não porque o jogo Abordou e se isso Quando eu sei Que é um inscrito Antigo Eu só removo O comentário Eu não dou banho Na pessoa Como eu fiz com um rapaz Uma vez Ele vem me perguntar Você apagou Você apagou Meu comentário Eu falei Apaguei Porque aqui Não pode falar disso Ele entendeu Beleza Né Agora Quando a pessoa Eu não Não é inscrito Antigo Sei lá Cara Não falo nada Eu vou lá E já Dou um ban Na pessoa Não faça isso Eu sempre estou avisando Nos meus vídeos Então é para ficar Falando de política Entendeu Então cara Um recado para vocês aí Da comunidade Como um todo Cara Não seja assim Não seja essa pessoa Que fica com birra Porque O outro jogo Não fez o que você queria Não seguiu a história Que você queria Não O diretor lá Não fez o personagem Que você queria Não faça isso Sério Não faça isso Não seja assim Entendeu Nós temos que ser unidos Senão a gente Senão a gente vai ficar Pior que a comunidade Do Xbox Pior que a comunidade Do PC Não seja assim Galera do Playstation Beleza Então temos que estar feliz Do Ghost Ganhar Porque ele é um exclusivo Do Playstation E não porque Simplesmente O The Last Está perdendo Senão a sua torcida É uma torcida falsa Beleza Galera Vou ficando por aqui É só mais um vídeo aí Digamos Desabafo Nada demais Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Do Ghost Ter ganhado A votação popular Se foi merecido Se você jogou Eu ainda vou jogar O meu já está aqui Estaladinho Bonitinho Só não iniciei ainda Porque antes do jogo chegar Eu iniciei as DLC Do Spider-Man Então Eu vou terminar As DLC são curtas Cara Eu terminei uma DLC Acho que em 3 horas Ou menos até Então elas são bem curtinhas Bem fáceis de fazer Ali os 100% Vou terminar elas Terminando rapidinho Eu faço Eu começo o Ghost Sob Sushima Para tirar minhas conclusões aí E ver se é esse jogaço Mesmo que vocês falam Beleza pessoal Um forte abraço aí Fica com Deus É nóis